Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou trabalhar com vocês um desafio que eu fiz comigo mesma, tá? Esses dias eu tava fazendo o almoço, né? E eu peguei uma lata de tomate pelado pra fazer o molho, pra poder colocar no macarrão. E aquelas latas que você abre com o abridor de latas mesmo, né? Que fica com a tampa toda tortinha e eu nunca, nunca dei bola pra esse tipo de lata. Nunca achei graça em reciclar esse tipo de lata, confesso pra vocês, tá? E nesse dia eu bati o olho nela e eu pensei assim, por que não, né? Como eu nunca pintei esse tipo de lata, né? Esse modelinho de lata, é interessante que eu acabo me desafiando, desafiando a minha criatividade, né? Eu falei, eu vou pegar você e vou pensar o que eu vou criar nessa lata. Peguei, lavei ela, deixei em cima da janela da cozinha e ela ficou umas duas, três semanas ali na janela. E toda vez que eu passava ali na frente, eu ia pensando o que eu podia fazer com ela. E adivinha só, hoje eu acordei e falei, eu vou reciclar ela. Então, eu posso dizer pra vocês que a gente, fazendo esse tipo de desafio com a gente mesmo, a gente pode mudar os nossos olhos perante algumas coisas, tá? E vou contar pra vocês que eu jamais ia imaginar que a lata ia ficar do jeitinho que ficou. Jamais mesmo, tá? Com certeza mudou muito o meu olhar perante esse modelinho de lata que eu nunca dei bola. Por favor, assista até o final e me conta se vocês acharam que também valeu a pena reciclar essa lata. Bom, espero que vocês gostem. E, por favor, se você gostar, curta, se inscreva aqui no canal. É super importante, rapidinho e faz uma diferença enorme aqui pra gente. Bom, vamos lá pra parte boa? Bom, pra adiantar aqui a nossa lata, eu peguei e passei, né, o primer em spray em toda ela, tá? Deixei secar por 24 horas e agora eu vou começar a trabalhar o fundo dela. Eu vou pintar só aqui da nossa lata, tá? A borda e a parte de cima e a parte de baixo eu não vou pintar, mas se sujar não tem problema, tá? Eu vou fechar ela aqui com o branco. Bom, agora eu vou pegar o craft, eu vou fazer um sombreado aqui encostado nas duas bordas e aqui, ó, nessa parte de fora da última ondinha aqui, dessa parte central da nossa lata. Deixei secar por 24 horas e aqui, ó, eu vou fazer um sombreado aqui. Vocês perceberam que eu começo sempre a sombrear da parte de trás? Eu pego essa emenda aqui da nossa lata e começo a sombrear a partir dela pra eu começar e terminar em um ponto só e assim ficar com menos emendas do pincel, né? Quando a gente para o pincel, a gente deixa uma marca. Então eu já começo por aqui pra eu deixar o menos possível de marcas aqui de parar a pincelada no meu sombreado. Peguei aqui o meu estêncil de xadrez, encaixei aqui no pé da nossa lata. Comecei pela parte de trás também, tá? Eu vou utilizar duas faixas aqui do xadrez e eu vou preencher todo esse xadrez também com o craft. Encaixei aqui o meu estêncil de volta. Volta no lugar, tá? Em cima do xadrez que eu acabei de fazer. Vou pegar aqui o breu. Eu vou pegar com o mesmo pincel que eu tava trabalhando com o craft, tá? E daí eu vou escurecer, né? Alguns pontos do nosso estêncil pra não ficar tudo de uma cor só. E daí eu vou pegar o mesmo pincel. Vou deixar aqui a nossa lata paradinha por enquanto e eu vou começar a trabalhar o centro dela. Bom, eu forrei aqui a minha mesa com a placa de corte porque eu vou trabalhar com essa faixa de papel craft e eu já forro a minha mesa com papel craft. Então acredito que assim vocês devem enxergar melhor. O que que eu fiz aqui? Eu peguei uma fita métrica, eu medi a largura da primeira voltinha aqui da nossa lata até a última, tá? Então fiz essa medição, cortei a mesma altura no papel craft e ainda com a fita métrica eu medi todo o comprimento da minha lata. Fiz isso e cortei do mesmo comprimento. Então se eu encaixar aqui, ó, na minha lata e der a volta, ela vai cobrir todas essas ondinhas aqui, ó, da nossa lata, tá? Ah, mas você não vai pintar a lata direto? Eu não vou. Por quê? É muito mais fácil a gente trabalhar aqui no papel craft ou, de repente, até um papel de scrap e tal, papel da preferência de vocês. É muito mais fácil eu trabalhar no papel e colar lá na nossa lata do que eu tentar fazer uma pintura legal em cima dessas ondinhas da lata. A chance de ficar, de ficar bonito é bem menor, tá? E vai trazer mais dificuldade pra quem quer também aproveitar e reciclar essa lata, mas não tem tanto, não tem, não trabalha tanto assim com a pintura a ponto de conseguir fazer o acabamento aqui e ficar legal, tá? Então pra quem é iniciante, isso daqui é uma ótima dica. Então cortei aqui a minha tira de papel craft, tá? Mais importante de tudo, vocês têm que passar uma demão de verniz aqui. Eu passei verniz spray, mas não precisa ser, vocês podem passar verniz de rolinho, de pincel, não tem problema, tá? O verniz vai secar e não vai alterar em nada a cor do nosso papel craft. E pra que que serve esse verniz? Ele vai ajudar a dar uma impermeabilizada no nosso papel e a gente conseguir trabalhar a pintura em cima sem o papel absorver tão rápido a água e a tinta, como ele absorveria normalmente se eu não tivesse passado verniz antes, tá bom? Então o verniz ele vai facilitar o trabalho de vocês nessa parte. Fiz uma marcação aqui dobrando as duas pontas do meu papel pra eu achar o centro, tá? E eu vou trabalhar com vocês esse extenso aqui de abóboras da Opa. Só que na verdade eu vou trabalhar só a abóbora menor, tá? Que é o que cabe certinho aqui na nossa faixa. Então eu vou pegar e antes de tudo eu vou isolar com fita crepe por fora de toda essa abóbora pequena pra gente poder trabalhar melhor. Feito isso, encaixei aqui no meu papel. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o breu e eu vou fazer uma marcação da nossa abóbora aqui no papel. Nessa marcação feita eu vou continuar com o breu e o meu pincel pituá e eu vou fazer um esfumado em todo o contorno da nossa abóbora pra dar aquela impressão que depois de pronta ela tenha um sombreado por fora dela. Encaixei meu extenso aqui de volta na marcação e agora a gente vai começar a trabalhar a nossa abóbora. Eu vou fazer essa abóbora verde, tá? Tem muitas fotos dessa abóbora verde no Pinterest, a coisa mais fofa. Vou deixar aqui no cantinho pra vocês verem, tá? Eu vou trabalhar o fundo da abóbora verde com o orégano. Vamos dizer que vocês não queiram fazer a abóbora de vocês verde. Vamos dizer que vocês queiram fazer laranja mesmo. Ah, não quero fazer verde, quero fazer laranja. Se você queira fazer ela laranja, é só preencher o fundo da sua abóbora com o petute, tá? Eu vou usar o orégano porque eu quero muito que ela seja verde. Preencher aqui o fundo da sua abóbora. Preencher aqui o fundo da nossa abóbora e vocês percebem que em alguns pontos aqui dela deu uma vazadinha de tinta, tá? O tanto que vazou não tem problema. Se vocês borrarem muito pra fora, ah, dá pra apagar? Não dá, tá? Não dá. Até porque se a gente ficar estregando muito o papel, por mais que eu tenha passado o verniz, a chance dele rasgar é grande, tá? Então, prefiram ir com pouca tinta e ir fazendo aos poucos do que encher de tinta de cara pra fechar logo e, de repente, acabar estragando e tendo que começar tudo do zero novamente. Vou pegar agora o titânio, o meu pincel chanfrado e eu vou sombrear por dentro da nossa abóbora. Então, vamos lá. Vocês viram que eu fiz o sombreado em todos os lados dos gomos da nossa abóbora, tá? E, inclusive, eu fiz esse sombreado também pegando em cima da emenda do extensio, né? Dessas voltinhas aqui no centro de cada gomo. Eu já faço isso pra começar a disfarçar o máximo que eu puder essas emendas do extensio, que eu acho que quando a gente consegue disfarçar, o resultado final fica com menos cara de extensio ainda, tá? Então, é um gosto meu, mas eu acho que vale muito a pena já passar o sombreado em cima dessas emendas pra começar a disfarçar desde o começo do projeto. Vou pegar agora o verde perla e eu vou começar a sombrear por fora dos gomos da nossa abóbora e por fora da base aqui do cabinho, né? Da nossa abóbora também. Lembrando que, como a gente tá trabalhando em cima do papel, priorizem um pouco mais de água no pincel chanfrado e menos tinta, tá? Porque a água vai dar um tempo pra vocês trabalharem mais sobre o papel e com menos tinta, a chance de marcar e você perder a tua pintura, porque acabou borrando o papel e não dá pra apagar, é maior, tá? Então, priorizem pontinha de tinta, um pouco mais de água e sombreiem. Sequem bem e se daí vocês viram que ficou muito apagadinho, daí vocês pegam mais uma pontinha de tinta e refazem o sombreado, tá? Tentar fazer o sombreado pra sair de primeira aqui não dá certo, tá? Tem que tomar bastante cuidado por conta de ser papel mesmo. Mais uma dica que eu posso dar pra vocês é o seguinte. Ah, eu sombreei a abóbora aqui e eu tô com medo de fazer o sombreado de verde perla, eu tô com medo de borrar porque é uma cor muito escura, né? Então, uma dica que eu posso dar pra vocês é, peguem esse papel de vocês, passem o verniz de novo, sequem e daí vocês voltam pra trabalhar com o próximo sombreado, tá? Vocês vão estar reforçando a impermeabilização aqui de vocês e como o papel absorve, vocês vão conseguir trabalhar o sombreado por cima do verniz de novo tranquilamente, tá? Então, fica uma dica aí pra quem ficar com muito medo de trabalhar com essa cor mais escura, passa mais uma demão de verniz aqui, seca antes de começar essa sombra, vai ajudar bastante vocês. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isolei aqui o cabinho do estêncil com fita crepe, encaixei na nossa abóbora e agora a gente vai preencher o fundo desse cabinho. Vou preencher o fundo de todo ele com o cravo. Gente, que comecem os jogos. Lembra que eu falei pra vocês do borrado que não dá pra apagar? Não sei o que aconteceu aqui por baixo do estêncil, mas apareceu essa tinta aqui. Vou tentar disfarçar à medida que eu for trabalhando aqui a continuação da nossa abóbora, tá bom? Vamos ver o que vai dar. Agora, eu vou pegar o preto, o meu pincel chanfrado e eu vou sombrear só a base aqui do cabinho da nossa abóbora. Feito isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o breu e o meu pincel chanfrado e eu vou fazer um sombreado por fora da nossa abóbora. Vai realçar aqui a nossa abóbora sobre o papel, tá? E ao mesmo tempo, eu espero que disfarça essa mancha que apareceu aqui no caule da nossa abóbora. Tchau, tchau. Vou pegar aqui o meu pincel liner e o preto e eu vou fazer um detalhezinho aqui na ponta do caule, tá? Eu vou fazer, ó, como se fosse a ponta dele, né? O cortinho. Então, eu vou fazer uma... como se fosse uma bolinha, tá? Pegando só o contorninho aqui da ponta do nosso caule. E ainda com o preto, eu vou pegar um chanfrado bem pequenininho, tá? Esse daqui equivale ao tamanho 2 ou 4 e eu vou subir um pouco o sombreado aqui da base do nosso caule. Vou começar aqui trabalhando um pouco de sombra seca na nossa abóbora pra dar um pouco mais de volume nela. Peguei aqui o meu pincel chato de cabo amarelo, esse aqui é o zero, é bem pequenininho. Vou pegar o verde perla e eu vou fazer uma sombra seca aqui, ó, na base da nossa abóbora. E agora, com o preto, eu vou fazer uma sombra. Outro pincel chato de cabo amarelo, né? Eu vou pegar o branco e eu vou iluminar a parte de cima dos gomos da nossa abóbora e aqui dentro do cabinho. Bom, agora eu vou colar a nossa tira na nossa lata, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou começar pela parte de trás, porque como eu disse, eu já comecei, eu já medi a tira pra dar do tamanho certinho. Eu costumo colar com cola branca, tá? Mas vocês podem colar com a cola que vocês preferirem, tá? Cada um gosta de colar de um jeito, né? Então, se for cola gel, cola pra decupagem, cola branca, é indiferente, tá? Só vamos aqui colar a nossa tira no centro aqui da nossa lata. Colar a nossa tira no centro aqui da nossa lata. Eu aproveitei aqui antes da cola secar e o que que eu fiz? Eu peguei a espátula e eu vinquei aqui, ó, no primeiro e no último onduladinho aqui da nossa lata, ó. Então, eu vim vincando com a minha espátula, com a cola ainda molhada, né? Lógico. E ele vai deixar esse detalhezinho aqui, ó, que é super delicado, mas que combina muito aqui com a nossa lata que tá sendo reciclada, né, ó. Então, não fiquem preocupados se acabar aparecendo um pouco aqui, ó, do onduladinho da lata por baixo do papel, tá? Fica super fofo. Agora, eu vou pegar o titânio e eu vou pintar as bordas e a parte de baixo aqui, né, a borda e a parte de baixo da lata e a borda e a tampa aqui da nossa lata. Vou fazer o acabamento tudo com o titânio. Vou trabalhar agora com esse extenso aqui de escrita, que as letras são pequenas e vai dar certinho aqui na nossa lata. Encaixei a palavra kitten aqui em cima e eu vou preencher com o preto. Depois, eu vou pegar as duas frases de baixo, vou encaixar aqui embaixo da nossa lata e vou preencher de preto também. Vou pegar agora o meu pincel chato de cabo amarelo tamanho 10, vou pegar o breu e eu vou fazer um pouco de pátina seca em alguns pontos da nossa lata pra dar uma envelhecida. Pra finalizar aqui a nossa latinha, né, pra já deixar ela quieta antes de trabalhar outra coisa, eu vou pegar o breu, vou pegar a minha escova de dente, eu não vou umedecer ela dessa vez, tá? Eu vou usar seca, porque eu não quero que a chuva americana que eu vou fazer fique com bolinhas muito grandes, tá? Eu quero que fique uma coisa bem delicada. Então, vou fazer chuva americana com o breu e a escova de dente seca aqui na nossa lata. Agora eu vou começar a trabalhar essa tag pra pendurar na nossa latinha, tá? Essa tag aqui eu risquei com a régua e cortei com o estilete mesmo e furei com o furador. Isso daqui é um papelão de caixa de bolachinha pra cachorro, tá? Então, eu utilizei aqui porque é um papelão fininho, mas ao mesmo tempo ele é mais firme. Porque tem muita gente que usa aquele papelão mais grosso e passa massa aqui na lateral pra sumir com aqueles buracos que tem na lateral do papelão mais grosso, né? Eu não sou muito fã, então eu prefiro pegar esse papelão de caixa que ele é firme e ao mesmo tempo ele é fininho. Então, o acabamento da nossa tag fica bem delicado. Vou pintar aqui o fundo da nossa tag dos dois lados, tá? Vou pintar o fundo com o craft. Agora aqui é bem tranquilo. Eu vou pegar o cravo, vou pegar meu pincel chato de cabo amarelo, esse é o 10, e eu vou fazer uma sombra seca em volta da nossa tag. Vou pegar agora o marrom, vou pegar um carimbinho, ó, esse carimbo aqui é de galinho, ele é de um kit que eu ganhei da Carimbo Arts, tá? Eu peguei ele porque ele cabe no tamanho certinho aqui da nossa tag, eu vou carimbar com o marrom na nossa tag pra fazer um charme. Vou pegar agora o vermelhão, o meu pinta bolinhas, esse aqui que vale mais ou menos ao tamanho 2 ou 3, tá? E eu vou pingar com o vermelhão todas essas bolinhas do nosso carimbo. Enquanto as bolinhas aqui estão secando, eu vou pegar o preto, o meu pincel liner e eu vou fazer uma costurinha em volta da tag. Passei verniz aqui na nossa tag, passei verniz na lata, eu furei aqui embaixo da nossa lata com o prego, porque eu pensei em plantar aqui dentro suculenta, tá? E aqui na lateral, ó, na lateral esquerda, eu fiz um furo com furadeira, tá? Eu não bati com o prego aqui, porque ele ia amassar, então aqui eu preferi furar com a furadeira, tá? Vou pegar aqui o rami, vou passar aqui dentro da minha lata, vou passar por aqui. Vou passar aqui dentro da minha lata, a intenção é pendurar essa tag aqui pra fazer um charme. Então, vou passar aqui. Quem não quiser pôr também não tem problema, mas acredito que vai ficar fofo. Ó, vou deixar ela tortinha aqui. Pode deixar reto, pode deixar ela tortinha pro lado, eu acho que eu vou deixar ela reta aqui. Dei um nozinho, eu vou dar um nó, porque eu não curto muito dar laço, tá? Mas quem quiser dar um lacinho, não tem problema. Eu curto muito dar um nozinho, só cortar as pontas. Então, eu vou juntar aqui as pontinhas. Vamos ver se vai ficar bom assim ou se eu corto mais. Não, eu gosto assim, porque eu acho que fica mais rústico, fica legal. Então, ó, coloquei aqui a nossa tag na nossa lata e fica um charme bem especial. Feito isso, eu peguei e plantei suculentas aqui na nossa lata, tá? Como eu tinha dito pra vocês, eu furei aqui embaixo, né? Furei aqui pra colocar a tag e eu falei, eu vou plantar suculenta. Essas suculentas tem aqui no jardim de casa e elas não crescem, não ficam muito grandes, né? Então, é uma coisa que vai durar um pouco mais e que vai ficar super charmoso no cantinho da cozinha. Eu até já sei em que canto da cozinha eu vou deixar, vou mostrar pra vocês aqui no final do vídeo. Olha que coisa fofa! Como eu disse pra vocês, mudei o meu olhar completamente pra esse modelinho de lata aqui. Eu nunca gostei de nenhuma reciclagem com essa lata, nunca achei. Falei, nossa, que diferente, né? Não batia o gosto. O gosto é uma coisa muito pessoal, né? É complicado. E eu falei, vamos fazer, né? E no fim eu fiquei muito, muito, muito feliz e surpresa com o resultado final aqui dessa lata. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu já tô doida pra comprar mais latinha de tomate pelado pra de repente fazer abóbora laranja e uma branca combinando. Pensem que coisa mais fofa que ficaria as três latas numa janela da cozinha com as suculentas decorando. Dá um charme todo especial. E essa lata ficou com a maior carinha de lata antiga mesmo, né? Como se a gente tivesse comprado uma lata com abóbora e aberto ela. Então eu fiquei muito, muito feliz e satisfeita com o resultado final dela. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Bom, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aí um desafio pra vocês. O que vocês gostariam de me ver reciclando? Depois dessa lata aqui e da surpresa que foi o resultado final com ela, eu quero que vocês me desafiem a reciclar alguma coisa. Eu vou dar uma olhada nos comentários de vocês, tá? Tem a playlist aqui do canal com as reciclagens, né? Eu vou escolher alguém que tenha feito uma sugestão diferente aí pra me desafiar novamente a reciclar algum projeto diferente, tá? Então eu vou ficar de olho aqui no comentário de vocês. Me desafiem a reciclar algum produto. Vamos ver o que eu vou fazer nos próximos vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Bom comecinho de semana e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.